Um recado, às vezes um assunto que você quer comentar que a gente não entrou, tô por você. É, eu só, vá ao teatro, vá ao teatro, assista teatro, até essa história de, ah, eu não consigo fazer um curso, eu vou ao teatro pra estudar, a hora que eu não tô em cartaz, ou que eu tenho uma folga, eu vou assistir peças, porque é onde eu aprendo, eu aprendo assistindo, né, sempre há uma ideia, uma inspiração, uma coisa que na minha intuição, muita coisa dos espetáculos ficam colados na gente, viram referência, a gente parte daquilo pra uma criação, espetáculos bons. E tem muito espetáculo, é, é, principalmente promovidos por essa lei de fomento ao teatro, que são espetáculos gratuitos, né, pelo Prêmio Zé Renato, que são espetáculos gratuitos. Eu não faço espetáculo gratuito por uma postura pessoal, que eu acho que teatro precisa dessa relação financeira com o público, o público precisa entender que custa. Mas a peça custa 10 reais e a meia é 5 reais, né, pra tentar ser acessível. É, então, porque o espetáculo está subsidiado, os atores já receberam, o teatro tá pago, tá tudo certo. Mas eu acho que, assim, é, o ato, o simbolismo da troca, ele é fundamental, porque a gente custa dinheiro. E o que a gente faz custa muito trabalho, muito estudo, muita perseverança, muito conhecimento e, no final das contas, a profissão do ator é uma especialização, assim como a de um neurocientista, de um neurocirurgião. É uma especialização, é um conhecimento que o ator e a atriz detêm, que quem não faz, não detêm. Mais uma aula aqui, hein, gente? Olha, vocês têm que me agradecer, brincadeira. Pro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu tô muito feliz, mas agora eu quero finalizar com o nosso último quadro aqui do...